Minha cueca já gastou, minha meia já furou, minha camisa já amarelou Mas eu não tiro pra ajudar o destino, se eu tô com ela é só esperar o gol Se meu time ganha eu vou acelerar uma vela, se ele perder eu vou fazer uma reza Se ele ganhar eu saio pra gastar, se ele perder eu vou sobreviver A minha onda é tirar onda, é bom se ligar, a maré sobe, a maré desce, eu tô sempre lá Enquanto a sorte tá do lado, tem que aproveitar, vou tocar a foto até acabar o guá Mas olha quem eu vejo, Feliciano Tu aqui no Olímpico, Feliciano, hein? Em Neves tu me conhece, velho, eu vou aonde o meu coração colorado me leva Pois então tu prepara o teu coração colorado, porque hoje eu tô com sorte, Feliciano Eu tô sentindo o cheiro de goleada, é 4x1 por tricolor Mas só com muita sorte, velho Eu tô com a mesma camiseta que eu usei no Grenal de 4x1 que o Inter ganhou, tu lembra? 2008 com o Nilmarzinho, meteram o gol, sai pra lá, Feliciano Aqui ó, por falar em sorte, que sorte colorado dura pouco Eu vou te contar a história de um colorado que eu conheço Ah é? E qual colorado? Não interessa, colorado e colorado é tudo igual Escuta só Era uma vez um colorado que tinha uma roupa da sorte O cara acreditava que o Inter só vencia se ele fosse ao jogo com uma tal cueca vermelha Que ele tinha ganhado de uma ex-namorada Aquele colorado, ele tinha tanta vontade de ganhar o campeonato que ele ia em todos os jogos Não, o que é pior, ele só ia com a tal cuequinha da sorte E a cueca? Tá com a cueca? Claro que eu tô com a cueca, né, velho? Ó, aqui tem cueca! E aqui tem cueca! Vamos colorado! Aqui tem cueca! Aqui tem cueca! O pior é que essa cueca Era aqueles tipo de cueca machão, sabe? Toda furadinha Dessas que tu compra num pacote que vem 13 e tu paga uma merreca Não, e o pior, depois de algumas lavadas a cueca começava a pinicar Bem no meio do jogo, o colorado ficava inquieto Não conseguia mais parar sentado A, ai, aê, aê O, ai, aê A, ai, aê Até que um dia, a mãe do Colorado pegou a tal cueca, que já estava num estado lamentável. No domingo ia ter um grenal importantíssimo. E o Colorado procurou, e procurou, e procurou, e nada da tal cueca. Minha cueca... Até que, pressentindo a tragédia, o Colorado correu para a cozinha. Mãe, cadê a minha cueca vermelha? Tomem, cadê... Não! Não! Não creio disso. Me sinto. Me sinto. Não para! Não! Não! Não mexe nas minhas coisas! Para! Tu não é minha mãe! Não! 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 Por que? Você não disse isso! Oh, meu filho! Bom! A cueca foi parar no lixão mundo de pau. Igual o Inter, que naquele ano estava um lixo, Feliciano! Um lixão! Eu sim conheço uma história, velho, que é de um gremista! Que é muito parecida com essa, só que piora! Então me fala que gremista é esse! Mas que gremista? Qualquer gremista! Gremista é tudo igual! Escuta só, Nebs! E aí Eu sim conheço uma história, velho, que é de um gremista! Que é muito parecida com essa, só que piora! É, então me fala que gremista é esse! Mas que gremista? Qualquer gremista! Gremista é tudo igual! Escuta só, Nebs! Pois esse gremista, a roupa da sorte dele era um par de carpins! Pretos, comuns, daquele tipo meia canela! Esse gremista, ele não ganharia nenhum concurso de Mr. Elegância com aquele escarpinho, mas eles davam sorte pro cara! E davam mesmo! Temos o que é isso! Oitenta e três! Temos oito. Gol, 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 quer dizer bingo, eu tenho, bingo, ai minha mesinha, ai meu carpim da sorte, 83, olha aqui, 83 é Grêmio, campeão do mundo, 83, entendeu, bingo, seu padre hoje é meu dia de sorte, hein, mas os carpim davam sorte mesmo pro Grêmio, isso era em jogo do Grêmio. A falta já cobrada, não há impedimento, dobrou rápido o time do Grêmio, Argentina Escudeiro fugiu aqui pelo lado esquerdo, tentou cruzar... Se o Grêmio assistisse um jogo com os tais dos carpins pretos, era bata... Chuta, meu, chuta, meu, chuta, meu, meu caracinho, vai, 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 feito, 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 meu tricô, eu sabia, eu já sabia, eu te amo, cara, o meu carpim, O meu carpim, eu não... Um dia, os carpins furaram, e o Grêmio guardou numa gaveta, o cara era muito apegado aos carpins. Um dia, um dia... Um dia, um dia... Mas a sorte do gremista mudou. Sem os carpim, ele não era ninguém, velho. Ele não ganhava nada, 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 nada. Olha, Feliciana, aqui, ó. 83. 83. Eu não tenho 83. Ganhei. Bingo! Padre Antônio, ganhei. Aleluia! Que bom pra senhora. O gremista foi tocando a vida. Sem os carpim, ele já não ganhava mais nada, né? Até o bingo, ele tinha largado de mão. Só que foi aí que apareceu a Débora. A Débora era linda. Todo mundo era louco por ela. Mas ela não dava mole pra ninguém. O gremista caiu de amores pela Débora. Presta atenção nisso. Eu vou dar um jeito nisso hoje. Agora vou pegar essa gostosa e vocês vão ver. Quer apostar? Quer apostar? Eu vou lá. O gremista voltou logo depois. Voltou de bermuda, com os carpim puxado até o joelho. Meu, ele parecia o gremista dos velhos tempos. Aquele cara vencedor. Passou reto pela mesa e seguiu direto pra Débora. Todo mundo no bar prendeu a respiração. O gremista foi chegando, chegando, parou bem pertinho da Débora. Será que ela se apaixonaria por ele por causa dos carpins? Tu que é o gremista dos carpins? Eu mesmo, Débora. Aos seus pés. E então, deu-se o inacreditável. Vocês têm razão, gurias. O cara é um nojo. Pará, Feliciano. Tá de carpim preto aí, né? Tu tá de cuequinha vermelha? Vou te larguer, ó. Pará, Feliciano. Tá de carpim preto aí, né? Para, Feliciano. Ih, já sei, vai dar empate. Se ele ganhar, eu saio pra gastar. Se ele perder, eu vou sobreviver. A minha onda é tirar onda, é bom se ligar. A maré sobe, a maré desce, eu tô sempre lá. Enquanto a sorte tá do lado, tem que aproveitar. Eu tô com a falta até acabar o ar. A maré sobe.